Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é sobre a tabela periódica, bem como seu histórico, ou seja, de como a tabela periódica foi criada. O início da tabela periódica se deu na Alemanha com o químico Dobenheiner, o qual reunia um trio de elementos, daí o nome triad, com propriedades químicas muito semelhantes, de modo que a massa atômica do segundo elemento era a média aritmética da massa do primeiro elemento com o terceiro elemento. Vamos observar. Pegando a primeira tríade, lítio, sódio e potássio, pegando a massa do lítio 7 e somando a massa do potássio 39, obtém-se a massa do átomo de sódio. O que aconteceu é quando Dobenheiner começou a prestar atenção que essa tríade não dava certo para muitos elementos. Foi assim que ele percebeu com a formação de um grupo de quatro elementos, como por exemplo, flúor, cloro, bromo e iodo, ele viu que isso não era igual para todos essa tríade. Logo, esse histórico da tabela periódica já começou a não dar certo, não ocorrer de forma total. Em seguida, na França, um geólogo chamado Jean Gourtaud tentou a classificação dos elementos com base na massa atômica do elemento oxigênio, que naquela época já era conhecido como o átomo do oxigênio 16. Ficando-se, então, em forma de um parafuso, de uma espiral, os elementos que estavam na mesma linha vertical apresentavam propriedades químicas semelhantes, isso também baseado em massa. Então, até agora, Jean Gourtaud também se baseava os elementos em massa. Logo em seguida, dois anos após, Jean Gourtaud veio Newlands, um químico inglês, e ordenou os elementos em colunas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. E ele notou que, na primeira coluna, haviam sete elementos. O oitavo elemento se parecia muito com o primeiro elemento em suas propriedades químicas. Logo, iniciava-se uma nova coluna e assim sucessivamente. Ou seja, a cada sete elementos, o oitavo elemento tinha característica muito parecida com o primeiro, e assim formava-se uma nova coluna. Segue o exemplo, o hidrogênio foi até o oxigênio. O flúor seria o oitavo elemento. Então, para Newlands, o flúor apresentava propriedades químicas muito semelhantes ao do hidrogênio. Então, começava-se uma nova coluna. Mendeleev era um químico russo e Lothar Meyer era um químico alemão. Ambos trabalhavam com a tabela periódica em uma linha de trabalho muito parecida, de modo que quem ganhou a fama por ser o pai da tabela periódica foi Dmitry Mendeleev. Porque, para a sociedade científica da época, ele foi ousado em expor as suas ideias antes de Meyer. Logo, Mendeleev é o pai da tabela periódica. Bom, como era então a tabela periódica deles? A tabela periódica era disposta em colunas verticais, em ordem crescente de massa atômica, e nas linhas horizontais os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes. Quando eles não conseguiam relacionar propriedades químicas semelhantes de um elemento com o outro, com o anterior, eles deixavam espaços vazios. E aí, embora o critério de construção das duas tabelas fosse o mesmo, Meyer baseou-se principalmente nas propriedades físicas dos elementos, e Mendeleev nas propriedades químicas. Hoje, a gente já sabe que existe, por causa de Mendeleev e Meyer, uma lei periódica que relaciona, então, os períodos nas linhas horizontais e as famílias ou grupos nas linhas verticais. Porém, isso tudo que nós vimos até agora de tabela periódica está relacionada com a massa atômica. Então, olha aí como era a tabela periódica daquela época. Note os espaços vazios dos elementos que não se conectavam com o anterior nas linhas horizontais. Então, o que aconteceu para reformular essa tabela periódica e suprir essa necessidade dos espaços? Foi quando um químico inglês, Henry Mosley, estudando a tabela periódica de Mendeleev, percebeu que já que a massa atômica não dava certo, porque ficavam esses espaços vagos, ele então começou a estudar os números atômicos, ou seja, a quantidade de próton que os elementos têm. E aí ele conseguiu, através da lei periódica de Mendeleev e Meyer, organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, ou seja, até hoje a nossa tabela periódica é dada em ordem crescente de números atômicos. A última grande troca na tabela periódica foi do trabalho de Glenn Seaborg na década de 50, quando ele descobriu o plutônio e todos os elementos transurânicos. Logo, ele reconfigurou a tabela periódica na série dos actanídeos e na série dos lantanídeos. Vamos entender então. Nossa tabela periódica é formada por elementos artificiais e elementos naturais. Os elementos naturais são elementos que ocorrem de forma natural no nosso planeta e os elementos artificiais ou sintéticos são produzidos pelo homem. Tá bom? Logo, quando a gente fala lá das trias de Dobbenheiner até Mendeleev e Meyer, estamos falando de uma tabela periódica em ordem de massa. A partir de Moseley, nossa tabela é dada em ordem crescente de número atômico. Então, dessa forma, nossa tabela então tem famílias ou grupos, que são as linhas verticais, de modo que os elementos representativos são aqueles da família A, que vai da família 1A até a 8A ou 18A. Então, são elementos que terminam com uma configuração eletrônica em S e P. Os elementos de transição são aqueles que terminam em subníveis D ou F, de modo que D são os elementos de transição externa e F são os elementos de transição interna. As famílias ou grupos dos elementos representativos têm uma nomenclatura diferenciada. A família 1A são os chamados metais alcalinos. A família 2A são os metais alcalinos terrosos. No meio termo da família A, 1A, 2A, com o restante da até 8A, que eu havia dito no slide anterior, temos elementos de transição, que vai da família 3B a 12B. Família 13 ou 3A é o grupo do boro, 14 do carbono, 15 do nitrogênio, 16 calcogênios, 17 halogênios e 18 os gases nobres, de modo que a 1A, 2A até 8A são os elementos representativos. Logo, os períodos são as filas horizontais da tabela periódica e vai de 1 a 7. Bom pessoal, essa foi a nossa aula sobre tabela periódica, bem como seu histórico e a divisão da tabela periódica atual. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado! Obrigado!